O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu E você é o meu Quando a escuridão for te encontrar Crie asas e comece a voar Temos um mundo inteiro a descobrir E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.